Beijo pro meu pai e minha mãe pra você, não, sacanagem. Eu adorei tocar no porão. Cara, a gente condensou o nosso show, acredite, em 30 minutos. As bandas mais iniciantes que estão aí, não na posição de headline, eu acho que é muito legal o público vir, quem não conhece, pra conhecer. Isso aqui é quase que uma feira, é uma amostra de novidades, de coisas que estão surgindo lá no palco Budweiser antes da gente. Tô com uma banda que tem dois anos de estrada só. E, pô, o som dos caras é violentíssimo, os caras arrebentaram, a galera pulou e tal. Então vale a pena, vem e assista tudo. Eu acho que tudo isso vale a pena. O Osiris, ele gravou esse DVD com a gente, tá fazendo esses, fez o For Caos, tá fazendo alguns shows com a gente e o Osiris, ele é patrimônio do Cábula. O Osiris, ele, a hora que, o socorro é com o Osiris mesmo, beleza? E o Osiris, ele vai fazer mais uns três ou quatro shows com a gente, tá sabendo agora. Ele nem sabia. O DVD tá tendo uma resposta bacana, cara, eu tô muito feliz. O Cábula tem que comprar os DVDs da gente, né, cara? Pode ser pedido por e-mail, né? O bandacábula.gmail.com E o pessoal também pode curtir no myspace.com.br E também o nosso youtube.com.br Que tem também muitos vídeos e a gente vai disponibilizar o DVD, se não todo, grande parte dele no YouTube. Nós somos o Cábula e estamos no porão do rock. 2013